Olha só, nós gravamos no ano de 2018 e não mostramos aqui no terço especial, só aquelas visitas, nós continuando a gravar e tem uma prontinha aí que nós vamos mostrar hoje. São duas pessoas conhecidíssimas na cidade de Alfenas, principalmente aí no bairro Vista Grande. É o que você vai assistir agora, é um bate-papo, são curiosidades, história de gente, história de vida, muito bonito. Olha aí, bem José Nicodemos, quando eu conheci você foi através também de programas da TV Alfenas. E aqui no bairro Vista Grande, fui convidado para participar e entrevistar você e o teu companheiro, daqui a pouco vou falar com ele, pelo belíssimo trabalho que vocês realizavam naquela época, aqui no bairro Vista Grande, década de 90. Mudou muita coisa de lá para cá? Já mudou muito, porque agora nós fizemos a nossa parte, aí nós deixamos outros continuarem o nosso trabalho. Trabalhamos uns 15 anos na comunidade. 15 anos? É, e agora nós bastamos, eu participando da missa, só eu não estamos na frente mais não. Mas deixa eu te falar uma coisa, é igualzinho uma árvore frutífica, tem o momento dela florir, o momento dos frutos, depois a vida da gente é essa entrega. Mas acredito eu que você tem momentos incríveis aqui do bairro Vista Grande, do trabalho em comunidade. Porque eu sei que você é um trabalhador dentro da comunidade, você puxava a comunidade juntamente com você. Justamente. A gente trabalhou porque meus filhos eram todos pequenos. E eu precisava dar um caminho para eles, e veio atrás de mim, veio meu amigo, e entramos juntos. E meus filhos foram entrando tudo no ritmo, principalmente de parceria, de comunidade. E trabalhamos muito, e eles deram senhor de bem. Não só a minha família, mas várias famílias. Justamente. Pegou o mesmo caminho e se salvaram. Então, deixa outra coisa que chama atenção também, do bairro aqui, Vista Grande. Na ocasião que eu visitava vocês aqui, o bairro era bem menor. Hoje, já não se pode falar mais disso. Cresceu muito a comunidade. Acredito eu que tem pessoas aqui hoje que você nem chegou a conhecer ainda, praticamente, no fundo mesmo. Não, tem muitos, porque agora tem muitos bairros, aumentou as casas para ali. Então, a gente quase não tem conhecimento. Mas aqui no Instagram, no começo, eu conhecia todo mundo. Nós trabalhamos com noventa de Natal, nós fazíamos 46 setores de noventa de Natal. Meu Deus! É. Fiz uma gincana, nós fizemos uma gincana com jovens, 126 jovens. Só de alimento, nós conseguimos 480 quilos de alimento. Que coisa! Então, os jovens entraram tudo e trabalharam nessa gincana. Tem fotos dela, né? Então, a gente... Já está aparecendo no vídeo as fotos dos presentes. Os presentes, a gente começou com a campanha de presente de Natal, porque a gente começou com 86 brinquedos. Aí, depois, foi aumentando as crianças, 200, 300, foi até 486. Aí, não deu para a gente continuar, porque é muita, muita luta. E a gente fica com medo de criança ficar sem. Mas uma coisa que chama atenção, quando se fala no bairro Vista Grande, falando com o José no Codemos aqui, o que marcou muito a cidade, e também a mim, foi a encenação da vida de Cristo. A gente sabe da dificuldade que a gente enfrenta. A gente fica sabendo de todos, mas a gente não tem preguiça. E todos os anos... É o último ano. Mentira. No outro ano está fazendo. Mas tem um momento que para. Acredito eu que você marcou muito, você também, essa encenação da Semana Santa. Essa encenação a gente começou em 93. Aí a gente começou a fazer primeiro, porque o teatro de Alfa não estava funcionando mais. Aí nós começamos, um pouquinho a gente, foi aumentando, foi ampliando. Mas achei que nós trabalhávamos com bastante jovens e tinha... Cristo, tínhamos cinco Cristo. Cinco a todos diferentes. Então, geralmente, tem vários Cristo que trabalhou. O último foi o Pitito, o Nilson. Então, e a gente sempre aprendendo, sempre crescendo, sempre melhorando. A reciclagem de material também. A gente não tinha como dinheiro, mas o único que ajudava um pouquinho. A gente dava saliva, né? Dava com tecido, a gente começou a trabalhar. E fazia, mas ficou bom. Durante o tempo que a gente trabalhou, foi muito bom. Foi, valeu a pena. Valeu a pena. Marcou muito. Marcou muito, principalmente pelos jovens. Agora vai chamar a atenção do amigo telespectador e da amiga telespectadora. Eu vou mostrar fotos do dia do casamento do José Nicodemos. Olha só o padre que realizou a cerimônia. O saudoso padre José Grimink. Falando agora há pouco com ele. O padre José Grimink marcou muito a cidade. O Fênix. José Nicodemos aí. Olha, gente, chamou atenção ali. O paletó xadrez. Olha que coisa. O nome da sua esposa é? Catarina. Catarina. Casou no ano de? 78. 78. Que dia. 28 de novembro. Olha, você sabe tudo. Que legal. Então, foi um dia marcante para você. Você, a sua esposa. 1978. É 78, né? E quantos filhos? Seis. Seis filhos. Agora vai aparecer agora aí, no seu vídeo, um momento muito interessante, muito bonito. Ele e os seus filhos. Ele, a Catarina e os filhos. Olha aí. Que família bonita. Olha que momento bonito aqui no Visita do Terço Especial. Um momento agora que vai chamar a atenção. Olha só. Eu tenho que fazer isso agora, antes que eu esqueça. 1978, ele e a Catarina. Catarina e mil, dois mil, dois mil e quinze, dezesseis, dezesseis, não sei a foto que vai aparecer aí. Ele com a Catarina. Como a gente muda, hein? Mudamos. A vida é assim, né? A vida é assim, né? Eu tenho que ser meio rápido, porque eu vou falar ainda com o colega dele, amigo dele. Olha que bonito. No mundo que a gente vive, individualidade. O mundo que só pensa em dinheiro. O mundo que só pensa em prejudicar ele, chamando o amigo dele de irmão. Isso emociona a gente. Aparece no seu vídeo o seu amigo, o seu irmão, Antônio Eustáquio. Mas falando esse nome aqui no bairro do Visita Grande, ninguém conhece. O nome dele, conhecidíssimo aqui, é Grosop. Grosop? Grosop. Que coisa, não? Então, eu engrosopava muito. Aí pegou o belido, né? Aí pegou o belido. O que você gostou de ver do nosso amigo aqui e chamar que você não é um colega, é um irmão? É um parceiro esse cara aí. É fora de série. E juntos fizeram trabalhos lindos, né? Olha, dentro do possível, nós trabalhamos. Trabalhamos e trabalham lindas, se for preciso, para a comunidade também. Justamente. Eu vou mostrar um trabalho que eles fizeram aí. Tem uma foto dele, do Grosop, e do José Nicodemos. É um quadro da Santa Ceia. Chamou muito a atenção na ocasião que a TV Alfenas fez a matéria. Mas eu vou mostrar através da foto. Foi um trabalho artístico dos dois. Hoje não se pode fazer parceria com ninguém. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. E a parceria aqui funciona até hoje. Depois de quantos anos. É o quadro da Santa Ceia. Foi da Santa Ceia que fizemos para a Paróquia São Pedro. Isso. Foi um encomendor. Acho que ficou até instalada na casa lá da São Pedro, né? Foi. Está lá, né? Está na casa paroquial. Para continuar, você falando aqui com o Nicodemos a respeito da vida de Cristo, ele está sempre trabalhando, sempre atuando. Você tem saudade disso? Olha, tem, a gente tem, sabe? Mas com orar a gente não tem mais. Ah, não tem mais, foi. Vai chegando a idade, a gente vai... E outra coisa, detalhe, vai chamando, vai desgastando, né? Vai, tem que deixar espaço, igual o José estava falando, tem que deixar espaço para os outros também. A gente tem que ter, diz que o maior dom do homem é a humildade do momento de trabalhar e o momento de afastar, dando oportunidade. E vai aparecer pessoas que viram vocês fazer isso e serão seus seguidores. Agora eu quero conhecer um pouquinho do nosso amigo aqui, do Grosop. Ele já falou, o nome da sua esposa é? Sebastiana. Sebastiana. Casou em que ano? Em 74. Casou quatro anos antes dele? Dia 18 de maio de 74. Que chique, que bonito. Quantos filhos? Tenho cinco. Cinco filhos? Cinco filhos. Todos casados? Todos casados. Você disse que todos também. Como o Zé Nicodemos falou agora há pouco, todos muito bem de vida. Muito bem, graças a Deus. No final eu vou revelar tanto do filho do Nicodemos, como do filho do Grosop. Eu vou encerrar esse momento aí lindo, para valer. Vai ser muito bonito. Então, voltando ao nosso assunto, voltando à nossa visita do texto especial, as pessoas de Alfenas hoje estão tendo esse conhecimento, estão tendo essa visão de quem foi Grosop, de quem foi José Nicodemos. Pessoas que prestaram serviço na comunidade e nunca fez por merecer, assim, para receber um prêmio, nada. O prêmio veio por si. Fazia por fazer. Hoje é ao contrário. Primeira coisa aqui. Tem mídia, tem televisão, tem jornal. Naquela ocasião, eu que ofereci para vir aqui e fazer esse trabalho. E sempre fazendo. Uma data marcante que ficou também para mim aqui, quando o Nicodemos aqui, foi São Judas Tadeu, 28 de outubro. Me lembro de um determinado ano, o professor Edson Antônio Vellano era devoto de São Judas Tadeu. Ele veio, ele ficou sem sentido. Quando ele chegou, a missa já tinha começado. Esse aqui, na ocasião, arranjou uma cadeira para ele sentar, que estava lotada a igreja. E o Nicodemos estava lá, dando toda a força na comunidade. Tudo isso passa um filme na cabeça da gente, quando está fazendo um trabalho como esse. Se é um momento para vocês dois te relembrar, imagina para mim. Muita coisa aconteceu e acontece na vida da gente. Justamente, justamente. Estamos mostrando a visita do programa Terça Especial. No início, eu disse, uma visita dupla. Eram dois amigos. Mas eu saio daqui hoje com um pensamento. Dois irmãos. O Zé Nicodemos, quando propôs dar a entrevista para o Terça Especial, ele disse, posso convidar o meu amigo? Eu falei, claro. Mas naquela ocasião, ele já estava com o pensamento. Não era amigo, era o irmão. Isso é muito bom a gente registrar. E esses momentos que você trabalhou com ele, ele com você, teve momentos de ideia de um de outro? Acredito que entre vocês não aconteceu isso. Não, geralmente, até a gente começou a trabalhar para o aniversário da minha menina, que estava fazendo um ano. Hoje ela está com 28 anos. Aí ela ia fazer o primeiro ano, então eu não achava enfeite. Nós começamos a fazer o enfeite de aniversário dela. Aí a amizade foi construindo. O supermercado Bajé estava pintando para inaugurar. Olha, você vê? Você lembra? O supermercado o quê? Bajé, você lembra? Lembro! Ela já deu verde hoje, né? Então, aí eu fui pintar lá, nós ganhamos uma amizade e fomos fazer esse enfeite. Ficamos três meses trabalhando no enfeite. À noite. Que bonito! À noite, né? E nesse período, a gente foi, assim, esse intercâmbio, aí eles já arrumamos um pouquinho, as coisinhas na cadeira. Aí a amizade foi construindo. 28 anos. Uma pergunta para os dois. Você lembra dessa avenida que liga a vista grande na cidade sem o asfalto? Lembro. Terra? Lembro. Eu morei aqui, deu 69. Está aparecendo no seu vídeo essa foto incrível da estrada de terra. Quando o ônibus passava naquela ocasião, era um pó, mas um pó daquele jeito mesmo. E choveu na barra. Agora, tem uma outra foto tirada de um prédio da cidade, dos primeiros prédios da cidade, mostrando do alto do prédio o bairro da Vista Grande. Notem para vocês, está só praticamente a igreja aí e algumas casas, também aí, que deu para aparecer na época. Então, tem saudade dessa época, então? Ah, tem. Eu morei aqui, há 470, onde eu morava aqui, já assistia ela aqui. Então, só que não tinha circular, tinha que ir a pé. Eu trabalhava na aeromura naquela época, eu tinha 15 anos, eu trabalhava na aeromura e vinha à noite, eu trabalhava à noite. Então, eu não tinha carro, não tinha nada, era a pé. E não tinha perigo também, podia andar normal, não tinha problema. Que coisa, hein? Uma coisa que eu quero deixar, não posso esquecer. O trabalho de comunidade, muitas vezes, tem sempre a figura do padre. Os padres que passaram por aqui, marcaram você? Marcaram bastante. E aprendeu muito com eles? Bastante. E eles davam liberdade também para a gente trabalhar dentro da comunidade. É isso, né? Porque quando você faz um trabalho sério, é bom que aconteça isso, né? É bom que a gente põe a criatividade. E você? O padre Almero foi um dos primeiros, aquele lá não tem emprego, né? É amigão meu, amigo mesmo, tem a hoje, sabe? Eu quero aproveitar a oportunidade, você falou, padre Almero, eu quero mandar um abraço para ele. Ele é marcante demais na cidade, ele marcou assim, aí, padre Almero, olha aí que os amigos estão dizendo de você aí, você realmente é o cara. É, ele é muito legal. Então, marcou muito a sua... Foi o padre Almero, Marco. O pós-natal também foi muito bom, né? O Evander Milso também teve um tempo, né? Muito aberto, muito liberal, né? E esse que está aí também não é ruim, Sainé. Está ótimo. É muito bom. Muito bom. Agora, só que a gente não está na frente, agora a gente está... Está bom de trás, mas... Agora somos de si. É verdade. Bom, gente, a nossa visita aqui na casa do José Nicodemos, que fica aqui no bairro Vista Grande, está chegando o seu finalzinho. Eu fiquei muito feliz. A gente tentou pincelar um pouquinho da vida de cada um dos nossos entrevistados na noite de hoje, ou na tarde de hoje. Para quem está assistindo na terça, é boa noite. E para quem está assistindo no sábado, é boa tarde. Eu tentei conversar de uma maneira mais clara, mais tranquila. É isso que é a proposta nossa. Para encerrar esse momento aqui, antes de eu mostrar o que eu vou... Acordei o segredo, deixa eu te falar. Olhando para ele, José Nicodemos, amigo, irmão, o que você gostaria de falar para ele que você ainda não teve oportunidade e que as famílias agora ficarão sabendo? Não, realmente, ele falou, ele é meu irmão mesmo. Considero como irmão. E você? Então, a gente não vive assim, como se fala, todo dia a gente tem que ter uma conversa, porque senão sente falta, né? Porque eu só passo aqui em casa todo dia, e eu vou lá na casa dele. Então, esse costume já virou. Dia de sábado, às vezes, ele trabalha junto. Então, não tem... Não tem nem o que dizer. Até para ir na missa, ele foi comigo para mim falar. Então, eu digo assim, não tem nem o que dizer. Vai continuar essa... Até Deus chamar, vai ser assim. Não tem como, ninguém faz nada assim para prejudicar o outro. Sempre tentando ajudar. E para encerrar, gente, olha só. Olha que coincidência incrível. Incrível. Eu não falei... Nós mostramos também várias fotos aí da família do Grosop, né? Foça bem aqui do Zé Nicodemus. Mas olha só. Para encerrar essa visita aqui hoje, não poderia ser diferente. Imagine vocês. Eu não podia nem imaginar nunca na vida. O filho dele. E o filho dele trabalha com a gente na Unifenas. Já está aparecendo aí a foto do Davidson Eustáquio. Que é o filho do Grosop. Agora a foto do Fábio. Fábio Augusto Pereira. Filho do José Nicodemus. E eu encerro aqui agora, esse momento, esse bate-papo da visita, emocionado, porque a gente vem no caminho e fala, vamos falar o quê? Chega aqui, a gente planeja uma coisa, Deus faz outra. Eu adoro. Eu adoro isso aí. Então eu queria encerrar esse momento aqui, muito feliz. E vai ficar aí, nos arquivos da TV Alphena, esse grande encontro de dois amigos. Aliás, dois amigos, não. Irmãos. Dois irmãos. Olha aí que coisa bonita. E vamos encerrar com essa foto, olhando para lá, para ficar registrada de verdade. E vamos encerrar com essa foto. E vamos encerrar com essa foto. E vamos encerrar com essa foto.